O campeonato brasileiro não começou como esperávamos, conhecemos o nosso primeiro tropeço na competição. Fomos derrotados pelo Figueirense por 1 a 0, gol contra de Marquinhos Paraná aos dois minutos do segundo tempo. Eu soquei a bola, infelizmente bateu no Marquinhos Paraná, às vezes ela sai, às vezes não tem ninguém ali, a gente consegue fazer a defesa com mais tranquilidade, mas como eu disse, uma infelicidade que pode acontecer tanto para a nossa equipe como outra equipe. Mas a história do jogo poderia ter sido diferente. Nós poderíamos ter matado o jogo, tivemos 4, 5 bolas para escolher a melhor jogada e nenhuma delas escolhemos, em algumas fomos imprecisos, você não pode perder chances como a gente perdeu, no primeiro tempo o jogo estava a nossa feição. Na segunda etapa, mesmo saindo em desvantagem, o Cruzeiro buscou um empate. O Alisson acertou um belo chute. Gilberto também, mas o goleiro fez grande defesa. Por pouco, não sofremos o segundo gol, para nossa sorte, o chute de Reinaldo bateu na trave. E Fábio fez essa grande defesa. No finalzinho do jogo, quase empatamos, mas o zagueiro adversário chegou primeiro que Tiago Ribeiro na bola e a colocou para a linha de fundo. Final de jogo e, infelizmente, o dia não foi azul. Um dia, sim, que as peças principais nossas não foram bem, nem no meio campo, nem Roger, nem Montilho, não conseguimos encaixar esse serviço para frente, e automaticamente os da frente não foram bem, nem com dois, nem depois com três, com o Dudu vindo por trás, porque eles fecharam bem, souberam administrar o resultado que lhes era favorável. São três pontos que não imaginávamos perder, e tomara Deus que não faça falta lá na frente.